Veja só que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a crer Armamento, batalha do conhecimento Armamento, batalha do conhecimento Armamento, batalha do conhecimento Pra explicar pra vocês, eu vou ter que gastar quantos neurônio Não sei se é o caso porra, mas este uno é demônio Pois se esse é o quesito, essa canção vou compor E todas as religiões não estão a teu dispor É uma pena que eu tenho que vir falar essa fita Que certamente minha mente até desacredita Pois se eu faço o verso eu não tô a esmo Infelizmente não acredito, pois o meu Deus sou eu mesmo Em cada verso eu que resumo, eu que escolho Se eu vivo ou morro, se eu mato ou corro Gritando socorro, desse mundo socorro E eu não sei porque que na minha mente só prega o transtorno Já que eu vim pra fazer o verso que é de coração É certamente nenhuma aliteração E é isso mesmo O verso agora não é perverso Fazendo palavra ao contrário, mas eu acho que o mundo nasceu ao inverso Demorou Intolerância religiosa, mano Mas sabe que eu vou chegando E meu tenho overdose Até porque agora a porra ficou séria E leite é intolerância à lactose Só que eu sei que não entenderia Pois eu faço essa parada de dentro Sabe que essa é a reveria tipo crente Mas sabe é o detalhe Minha religião é o rap E minha língua dos anjos é fazer freestyle Não dá essa parada, é foda Sinceramente eu não sei se você concorda Até porque meu truta Sabe que eu faço assim na sessão Pois aqui tá um caos, né cuzão Só que eu faço isso Que é papo de visão Memo, tendo caos Eu sou Deus que fujo da destruição E olha que eu nem sou Bios E nem sou Jesus Também não sou ateu Sempre vou de encontrar luz Mas sabe o que eu percebi nessa sessão Que desse lado da escuridão A luz não faz tanta diferença É isso rapaziada Faz palma mesmo Não precisa pedir não Aí rapa Muita atenção agora, certo? O bagulho é importante pra nós Por além de rimas Quem gostou mais das rimas do Breno Na minha esquerda faz barulho Diferentemente Quem gostou mais das rimas do Dope E a minha direita faz barulho É isso, até a próxima fase Certo? É isso, até a próxima fase Fui, é isso, até a próxima fase